Minha cachaça é para ti, é para ti É o meu peixe, o meu peixe é para ti, é para ti É uma cachaça, minha cachaça é para ti, é para ti É o meu peixe, o meu peixe é para ti, é para ti É uma cachaça, é para ti Eu sou a Erenice, do Restaurante Bistrô Brasil Pela segunda vez nós participamos dos pratos literários da Gastronomia Sustentável de Paraty Dessa vez o homenageado é o Oswald de Andrade O prato na sua essência é um camarão na mini moranga É um molho de camarão com catupiry numa mini moranga Decorados com camarões vegês, servido com arroz branco e negro Bom, eu vou apresentar a vocês a Jaceara, a Jace Ela que nos ajuda aqui na cozinha, ela está na frente Quando a Juliana não está, ela vai apresentar os produtos para vocês e a confecção do prato também Então, a gente vai começar com a mini moranga O molho de camarão que é da região O arroz e o arroz negro Uma meia colher de margarina O catupiry E o camarão rosa que é daqui da região que abriu a pesca Agora a gente está utilizando ele para os nossos pratos A gente vai colocar a abóbora para cozinhar por 15 minutos Agora a gente vai abrir a mini moranga Vamos retirar o excesso da semente Agora a gente vai usar o molho de camarão A gente vai colocar o catupiry Vamos colocar no forno E vamos colocá-lo na grilha Vamos temperar o camarão Sal com sal e pimenta do rei Um pouquinho de limão Aqui é o arroz do andrátido Dizendo o de margarina Onde é o arroz E o arroz Onde é que é que é que é uma coisa que vai acontecer E que é que eu tenho que fazer Que é que eu tenho que fazer Escapulário Do pão de açúcar de cada dia Dai no senhor a poesia de cada dia Esse é o prato Osal de Andrade